Eu nem sei mais como... Esse aqui é um craque que me fez tirando as caína Roberto Dinamite, muito respeito! Com que roupa Com que roupa que eu vou Estando aqui você me convidou O burro do que ex-adora deu história Já foi-se embora e levou seu capital Esqueceu quem ama, amava o trono Foi rodar, bastou pra Portugal Pra se casar com uma cachorra Com que roupa Com que roupa Que eu vou Com que roupa que eu vou Estando aqui você me convidou Com que roupa Com que roupa que eu vou Estando aqui você me convidou Com que roupa Com que roupa que eu vou Estando aqui você me convidou Com que roupa que eu vou Eu não tenho palavras Eu zerei o jogo hoje Sim, sim Dia 28, inauguração Da estátua do Roberto Dinamite Eu vou